A gente só ouve, olha. Estão ali no pé da azeitoneira. Olha lá ele. Vou dar um zoom aqui no papagaio, olha. Esse horário é 18 horas, estão aí, fazendo a festa. Olha. Quando não é pela manhã, agora no final da tarde. Que canto mais lindo, olha. Chama de curica, papagaio, louro. São diversos nomes. Ei, é uma família, é um bando. Olha, que canto mais lindo. Esse canto dos cantos. Que canto lindo. E aí Tchau.